E aí moçada, estamos chegando aqui para fazer o descarrego das bobinas Aquele abraço para o meu amigo Jair que está na Suíça Aqui é a Espanha, Alicante Marzão aí Estamos aí preparados para fazer o descarrego Tudo de bom Olá, boa tarde Estamos aqui na Espanha, Alicante Vamos descarregar a bobina aqui Um abraço aí para o Jair Jair que está na Suíça Mostrar como é o descarregamento aqui Das bobinas Dessas bobinas aqui Esse aqui pesa 12 mil quilos Nós leva duas aí dentro do caminhão Já já fazer o descarrego Está aí Uns brinquedinhos Bobina de alumínio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Jair, como é que é, estamos aqui tirando a bobina aqui, 11 mil quilos pesa o brinquedo. Jair, como é que é, estamos aqui. Jair, como é que é, estamos aqui. Jair, como é que é, estamos aqui.